Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter escutado dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente, e tornou-o a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Amém. Podem tomar seus assentos, amados. Quero agradecer aos irmãos por acompanhar conosco a leitura do texto sagrado. Se os irmãos puderem permanecer com a Bíblia aberta nesse texto bíblico, nós estaremos aqui comentando sobre algumas datas que são muito importantes dentro desse texto bíblico, ou dos fatos que aconteceram dentro de uma cronologia correta, tratando-se do julgamento de Jesus. Todas as vezes que nós lemos esse texto bíblico, é importante lembrar aos irmãos que Jesus passa por uma série de julgamentos. Jesus passou por pelo menos sete tipos de julgamentos, como é um culto de ensino, para ficar didático, Jesus passou por sete tipos de julgamentos. Desses sete julgamentos que Jesus passa, que vai marcar a sua história, nós temos uma sequência que não encontramos ao ler os evangelhos de forma separada, e para isso nós precisamos ler todos os quatro evangelhos para montarmos uma ordem cronológica dos fatos que se ocorreram naquele tempo. Jesus vai passar por esses sete julgamentos, alguns dizem seis, eu prefiro de forma particular, até além dos livros que já li, dizer que são sete, pelo fato que Jesus vai passar pelo julgamento de Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes, Pilatos novamente, e depois de Pilatos, Jesus passa pelo julgamento do povo, ou o julgamento da multidão. Dentre esses julgamentos, algumas coisas que vão acontecer são muito interessantes, mas eu gostaria de, antes de falar sobre cada parte que Jesus passa por estes julgamentos, frisar aos nossos irmãos nesse texto para que cheguemos ao versículo 8, para que sirva-nos de base. Quando o texto bíblico que lemos em Lucas 23, versículo 8, diz, Herodes, quando viu a Jesus, se alegrou muito. Algumas traduções dizem, alegrou-se muito, outras traduções dizem, demasia, ficou contente. Outra diz, contentíssimo, ficou Herodes. E a gente faz uma pergunta no início desta ministração, o que é que levou Herodes a ficar feliz quando viu a Jesus? Imagina Herodes recebendo a notícia que Jesus viria se encontrar com ele. Já viu aquele sorriso lá no canto da orelha? Herodes está extremamente feliz. Será que Herodes está feliz porque vai conhecer a Jesus? Porque Jesus fora criado, nasceu, quando ele mudou-se para a Galiléia, nasce em Belém, vai para o Egito. Mas Jesus passa um tempo na Galiléia. Jesus, ele residia não tão longe do palácio de Herodes. Mas observe no texto que aqui Herodes está feliz em demasia, porque vai se encontrar com Jesus. Então não se esqueça dessa pergunta, dessa icógrita que colocamos aqui. Por que será que Herodes está feliz pelo fato de se encontrar com Jesus? Então quando observamos no texto bíblico, para chegarmos até esse versículo 8, nós vamos observar os julgamentos de Jesus. O primeiro julgamento que Jesus passa é o julgamento feito por Anás. Quem era Anás? Anás era sumo sacerdote deposto de seu cargo. Embora Anás não fosse sumo sacerdote em evidência, Jesus não é levado para o sumo sacerdote em evidência, que era seu genro Caifás. O primeiro julgamento que Jesus passa é por um sumo sacerdote deposto do cargo, porque Anás. Ele era tido em grande estima pelo povo. Quando Jesus é preso, e Jesus é levado até Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos não faz nenhuma acusação ou julgamento a respeito de Jesus. Até mesmo porque Pôncio Pilatos recebe a notícia pela manhã. Pôncio Pilatos está preocupado porque pensa que o povo está tramando contra ele. Eu já vou explicar porquê. Jesus, enquanto ele é preso, Jesus vai passando por julgamentos até as mãos de Pôncio Pilatos. Jesus é preso, passa por Anás. E quando Jesus passa por Anás, sumo sacerdote deposto de grande influência, João, capítulo 18, versículo 13, nos conta sobre isso. E conduziram-no primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Quem era o sumo sacerdote? Caifás. Ele era o sumo sacerdote. Caifás, genro de Anás. Anás, quando recebe Jesus, aqui só quem entrou foi João, o evangelista, por ter conhecimento, por conhecer Anás. E a história bíblica vai nos contar que João havia um conhecimento dentro desta parte por alguns do Sinédrio. Quando Jesus passa pelo julgamento, como diz o texto bíblico, primeiramente fora ele conduzido após ser preso no Getsemane, por Anás. Logo em seguida, eles enviam Jesus para a casa de Caifás, sumo sacerdote em evidência. Porque Anás, ele não consegue sequer usar alguma acusação palpável ou cabível para que Jesus fosse condenado. Jesus passa pelo julgamento de Anás, mas Anás não tem nada sólido de que é que eu vou acusá-lo. Ele não consegue. Ele não consegue com toda a sua influência sacerdotal. Ou, por que não dizer naquela época, ministerial. Ele não consegue sequer lançar algo que pudesse condenar Jesus. E qual era a solução? Vou enviá-lo ao sumo sacerdote de evidência. Jesus é enviado para Caifás. foi nomeado por volta do ano 18. Esse Caifás que é nomeado por volta do ano 18, do ano de Cristo. Esse homem é nomeado por um procurador conhecido como Valério Grato, que sucedeu a vida do tão conhecido Pilatos. É Valério Grato que nomeou, que colocou Caifás para que ele fosse chefe da corte suprema dos judeus. Os romanos, por estarem em grande evidência na época, eles permitiam que os judeus fossem julgados por suas causas religiosas e fossem julgados por alguém que também fosse dos seus. Mas é interessante que quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar que esse julgamento dos judeus às vezes sofria certa influência por parte, em alguns casos, de Roma. Aqui, nós observamos que Pilatos vai chegar à sua vez, mas ele não vai querer se envolver porque é um julgamento de ordem religiosa que envolvia a religião dos judeus, a crença dos judeus. Caifás é exatamente o homem em que procurou pessoas para que acusassem Jesus de blasfêmia. É por Caifás que Jesus, inclusive, é acusado de blasfêmia. Caifás é quem faz essas acusações, o chefe da corte suprema. Era Caifás quem coordenava todo o sinédrio e toda a ordem sacerdotal de sua época. Jesus já havia passado por a mais. Agora está nas mãos de Caifás e tudo isso, irmãos, de noite para a madrugada do dia seguinte ou seja da quinta-feira para a sexta-feira. Só que Caifás ele não tem o poder para condenar a Jesus porque ele precisa e ele tinha necessidade de levar o assunto para resolvê-lo no sinédrio. Então Jesus ele sai da casa de Caifás livro de João capítulo 18 versículo de número 24 então Anais o enviou manietado a Caifás o sumo sacerdote. Caifás não tem o poder para só condenar a Jesus então ele convoca o sinédrio pela madrugada faz uma convocação do sinédrio e essa palavra sinédrio ela é muito interessante que ela é uma expressão que ela vem do hebraico sanedrim embora o novo testamento seja escrito no grego mas essa expressão sinédrio vem do hebraico sanedrim que significa a assembleia assentada era como se fosse feito um semicírculo quase que como no estilo aqui da igreja era como se fosse realizado um semicírculo porque sinédrio significava assembleia assentada e esse termo ele é um termo que quando vai para o grego ele é transliterado para a assembleia assentada e do hebraico sanedrim ou sinédrio e aí eles se reúnem para julgarem esta causa 71 anciãos do povo se reuniram naquela noite 69 que eram integrantes do sinédrio mais o que comandava o sinédrio que era Caifás mais um convidado de honra que era Anás dando a soma de 71 no terceiro julgamento o sinédrio se reúne agora é a força do sumo sacerdote deposto com sumo sacerdote em evidência mas os anciãos do povo ou os chefes do povo ou os príncipes do povo se reúnem e esse sinédrio está reunido porque eles tinham o poder de julgar todas as causas da lei judaica tudo o que se referia à lei dos judeus eles tinham o poder de fazer esse julgamento quando surgiam discórdias como no caso de blasfêmias e é por isso que Jesus é levado até o sinédrio Jesus é levado até o sinédrio porque segundo Caifás Jesus havia dito blasfêmias e quem resolve no caso de blasfêmias o sinédrio Jesus então vai para o sinédrio o sinédrio quer condenar a Jesus só que o sinédrio está sem solidez para a causa porque eles sabem que as duas testemunhas são compradas olha nós mesmo ouvimos dizer que destruirá o templo e o reconstruirá em três dias nós mesmo temos escutado esse homem dizer que é o rei dos judeus blasfêmia isso é blasfêmia eles se reúnem querem condenar a Jesus mas querem colocar na conta de Jesus algo mais para que não tenhamos nós pouca base para que porventura seja feito quem sabe alguma perícia técnica e descubram que as testemunhas são compradas por nós vamos tentar colocar uma outra culpa em Jesus que o leva a ser condenado por Roma e é por isso que Jesus ele não é condenado em primeira instância no sinedro Jesus vai para a segunda instância Jesus ele vai para as mãos de poncho pilatos no quarto julgamento porque eles querem acrescer algo mais querem colocar algo que poderia dar uma substância melhor na condenação então diz o texto sagrado livro de Lucas 22 66 e 67 que quando pela madrugada eles reuniram o sinedro quando dar-se pelo amanhecer o sinedro já está todo composto o sinedro é convocado pela madrugada na manhã se reúne Lucas 22 66 logo pelo amanhecer reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo os principais os sacerdotes como escribas e conduziram ao sinedro deles onde eles disseram se tu és o Cristo diz inolou para nós observe no texto que eles querem acusar a Jesus e a sequência dos fatos vão se sucedendo dali quando eles terminam de fazer a sua conclusão eles não fecham a acusação vamos agora pela manhã levá-lo para Aponso Pilatos e é que onde entra Aponso Pilatos do texto em que lemos capítulo 23 de Lucas Pilatos era governador da província da Judéia ele foi colocado aqui no ano na Judéia no ano 26 da época de Cristo pelo imperador conhecido como Tibério Cláudio Nero César ou conhecido como Nero ele está no poder ele está ali em exercício da sua evidência de autoridade um dia pela manhã descansando quando chega um tumulto na porta do seu palácio e quando chega esse tumulto Pilatos observe que ele não quer se envolver com a causa do Jesus conhecido como Nazareno Jesus está diante de Pilatos sendo levado por parte do Sinédrio o povo que estava sendo arregimentado para acusá-lo estão na porta do palácio só que observe que Pôncio Pilatos não quer se envolver por pelo menos dois motivos quando Pôncio Pilatos assumiu o posto a cadeira a posição que ele ocupava no dia da sua posse Pôncio Pilatos faz algo ele constrói uma esfinge do imperador e vai entrando com ela exatamente pelos portões de Jerusalém e quando ele vai entrando pelos portões de Jerusalém com o busto ou o rosto do imperador ou com a esfinge do imperador houve uma revolução porque pastor os judeus aprenderam depois do cativeiro para adorar nós só adoramos a Jeovar o Deus da nação de Israel e não aceitamos outra coisa e é aqui que Pôncio Pilatos já de entrada no dia da sua posse já criou um grande problema que causou desconforto tumulto então quando os judeus estão na porta do seu palácio com aquele tumulto ele já logo pensa estão tramando contra mim eles estão tramando alguma coisa segundo motivo Pôncio Pilatos certa ocasião ele pega os recursos do templo lança mão dos recursos do templo e ele vai instigar a ira dos judeus porque ele lança mão do dinheiro do templo para fazer uma construção de um aqueduto para levar água até Jerusalém e tudo isso usado com recursos do templo segundo motivo que ele enfureceu os judeus então os judeus estão ali por um outro motivo não é para tentar pegar Pôncio Pilatos em alguma contradição ou tirá-lo do seu posto eles querem condenar Jesus só que eles querem ajuda de Pôncio Pilatos só que Pôncio Pilatos observa quando você lê a Bíblia Sagrada você vai observar inclusive Lucas 23 1 levantando-se toda a multidão deles conduziram Jesus a Pilatos e Pilatos não quer se envolver e Pilatos está buscando uma brecha até que Pilatos escuta alguma coisa que lhe ajudaria Pôncio Pilatos escuta quando alguém diz assim olha ele alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia opa Judéia comigo mas começando desde a Galileia opa começou da Galileia não é minha jurisdição é por aqui que eu vou entrar se ele começou da Galileia o problema tem que começar a ser resolvido não por mim tem que começar a ser resolvido por Herodes aqui é a porta de escape só que Herodes odeia Pôncio Pilatos Herodes não gostava de Pôncio Pilatos se fosse se tivesse a existência de rede social naquela época Pôncio Pilatos seria bloqueado nas redes sociais de Herodes se Herodes tivesse telefone celular Pôncio Pilatos seria bloqueado da sua linha telefônica eles não se falavam o texto sagrado diz que eles se odiavam ou melhor Herodes odiava Pôncio Pilatos e qual é o motivo desta ira toda porque é que Pilatos ele tem essa grande ojeriza por parte de Herodes por alguns fatos da história que nós vamos falar aqui esse Herodes aqui é o Herodes Antipas ou Herodes o Tetrarca porque existe uma sucessão dos Herodes na Bíblia Sagrada esse Herodes que nós estamos falando em Lucas capítulo 23 Herodes é Herodes Antipas ou o Tetrarca que era o filho mais novo de Herodes o Grande quem foi Herodes o Grande o conhecido como aquele que fez a reconstituição do templo que fez um templo bem ornamentado Herodes o Grande aquele do tempo em que Jesus nasceu esse Herodes o Grande é descendente de Esaú eles eles não são judeus de sangue eles são por prática religiosa eles não estão no seu posto ocupando o posto para julgar as causas dos judeus porque eles são de sangue real dos judeus não eles eram descendentes de Esaú eles são edomitas porém por prática religiosa eles compraram a ideia adotaram toda a ideia de praticar toda a religião dois judeus puros e por isso estão ocupando cargos e Herodes acabou se transformando um título mas para a gente falar de Herodes Antipas ou Herodes o Tetrarca nós precisamos então começar por Herodes o Grande Herodes o Grande aquele que você vai encontrar no Evangelho de Mateus logo no início que Jesus nasce Herodes o Grande aquele que mandou matar as crianças de dois anos abaixo esse mesmo o que fez a reconstrução do templo de Salomão esse Herodes o pai dessas criaturas ele teve três filhos Herodes Arquelau Herodes Felipe Herodes Antipas esse mais novo é o Herodes que está envolvido no julgamento de Jesus ou pelo menos no quarto é desse que nós estamos falando Herodes Herodes o Grande faleceu com 58 anos de idade foi jovem quase como a idade de meu pai que faleceu com 56 ele foi novo Herodes o Grande ele foi novo morreu cedo ele não atingiu uma velhice em sua trajetória de vida mas antes da sua morte Herodes o Grande vai distribuir o seu reino com três dos seus filhos Herodes Arquelau ou com seus três filhos assumiu o lugar do pai e passou a ser governador da Judéia e Samaria e ele estava governando Judéia e Samaria e aqui vai entrar o problema qual é o motivo pelo qual Pilatos e esse Herodes Antipas não se conversavam porque Herodes Arquelau o irmão mais velho de Herodes eu vou devagar porque tanto Herodes a gente confunde Herodes Arquelau era o filho mais velho de Herodes o Grande que era irmão mais velho de Herodes Antipas Herodes Antipas não gosta de Pilatos porque Herodes Arquelau assumiu o lugar de Herodes o Grande seu pai ele começou a governar Judéia e Samaria só que Roma o exilou Roma o tirou do trono Roma o tirou do posto e quem é que assumiu a Judéia Pôncio Pilatos todos os que assumiam a Judéia por parte de Roma ou com influência de Roma Herodes Antipas detestava e odiava era impossível Herodes Antipas gostar de quem ficasse no trono da Judéia ou governando a Judéia primeiro porque a Judéia era o trono de seu pai era onde seu pai havia começado todas as questões administrativas e ele cuidava desta parte Judéia e Samaria fica com Herodes Arquelau mas ele é deposto onde Pôncio Pilatos futuramente assume isso criou esse problema essa rixa que a Bíblia diz que eles eram inimigos era por esse fato era por esse motivo era por esta causa Pilatos Pilatos não conversa com Herodes Antipas porque Pilatos está no trono que era do pai de Herodes Antipas e que também foi de Herodes Arquelau irmão mais velho de Herodes Antipas quem está comigo diga amém então vamos lá outro filho o do meio Herodes Filipe Herodes Filipe ficou com o território ao nordeste do Jordão inclusive ele é um dos motivos ou o motivo causa pela mensagem de João Batista ele era o homem pelo qual João Batista acusava Herodes Antipas vamos lá e o Herodes Antipas o que assumiu que estava coordenando as partes da Pereia e também Galiléia que foi onde Jesus passou parte da sua infância Herodes Antipas ele era quem coordenava partes da Pereia e também da Galiléia onde Jesus cresceu porque é que Herodes Antipas nunca encontrou com Jesus enquanto Jesus estava crescendo na Galiléia havia um propósito de Deus e nós vamos falando aqui sobre essas etapas e a gente está falando sobre essas datas que vão crescendo sobre os julgamentos e só para a gente fechar para a gente fechar em Herodes Jesus de Herodes volta para Pilatos e de Pilatos Jesus é julgado pelo povo mas vamos ficar aqui em Herodes para a gente descobrir algumas coisas que estão nesse Herodes Antipas e hoje é um curso de ensino eu vou bem devagar observe que quando Herodes o grande estava no seu trono esse menino Herodes Antipas atingiu a idade de 20 anos e aproximadamente quando ele tem 20 anos de idade Jesus nasce quando Herodes Antipas tinha 20 anos de idade Jesus nasceu Herodes Antipas tinha quantos anos? 20 anos de idade Jesus nasceu escute quando Jesus nasceu a Bíblia diz que os pastores foram encontrar com o menino os magos do oriente eles vão depois dos pastores e dois anos após o nascimento de Jesus quando você lê a Bíblia de uma forma minuciosa você verá que quando os magos vão até Jesus o texto diz assim e entrando eles na casa Jesus já estava em uma casa Jesus já tinha dois anos porque é a idade que Herodes pede para matar Jesus tinha aproximadamente dois anos de idade então quando Herodes Antipas estava na casa de seu pai Herodes o grande ele viu que chegaram dois ou três ou quatro a Bíblia não diz quantos magos nós costumamos dizer os três reis magos só por causa dos presentes que foram três mas a Bíblia não diz quantos que eram a Bíblia diz que os magos que vieram do oriente e lá não diz dois lá não diz três lá não diz quatro lá não diz a quantidade nós julgamos por causa dos presentes que são três mas o texto sagrado diz que quando os magos vieram do oriente se quando Jesus nasce Herodes Antipas tem vinte anos e agora Jesus tem aproximadamente dois anos Herodes Antipas está com vinte e dois anos quando os magos do oriente chegaram na casa de Herodes o grande o seu filho mais novo Herodes Antipas está com vinte e dois anos de idade e é a primeira vez que Herodes Antipas escuta falar no nome de Jesus é mais ou menos assim Herodes o grande está em casa de repente chegam os magos procuram ele e a pergunta é onde está o rei dos judeus vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo é a primeira vez que o jovem dentro da casa escuta falar sobre esse menino e com certeza a notícia já havia se espalhado com certeza a notícia já estava espalhada porque os pastores já tinham ido lá logo no nascimento de Jesus e a bíblia diz que os anjos mesmos o disseram boas novas de Deus para com os homens ou paz na terra para com os homens então essa notícia se espalha Jesus recebe esse nome de Jesus dado pelo anjo imagina quem sabe ser nesse dia que os magos chegam procurando olha viemos adorar o que é nascido rei dois judeus quem sabe estou conjecturando a gente ouviu aí que nasceu aí até um tal de Jesus aí numa manjedoura há uns dois anos mais ou menos está por aqui na região é a primeira vez que Herodes tetraca escuta falar de um menino que nasceu para ser rei é a primeira vez é a primeira vez e nesta primeira vez ele com certeza vê o pai dando uma sentença quando os magos saíram os magos saíram foram procurar Jesus encontraram Jesus adoraram o anjo orientou para que eles não voltassem para a casa de Herodes o grande eles vão por outro caminho Herodes o grande fica esperando eles não vêm e ele então dá uma sentença de dois anos abaixo mate todas as crianças e quando os soldados vão sair para matar as crianças quem é que fica sabedor disso seu filho mais novo Herodes Antipas tadinho do menino rei morreu tadinho do menino rei não vai nem sobrar para o gasto e nem para o cheiro ele tem quantos anos 22 anos a bíblia diz que então chega o anjo na casa de josé e maria e orientou os para que eles fossem para o para o egito foram para o egito ficaram lá depois o anjo aparece diz pode retornar porque morreu aquele que procurava prejudicar o menino eles retornam jesus ele vai crescer nas partes agora da galiléia por isso é chamado de galileu e jesus está com 12 anos e com 12 anos eles vão até jerusalém para adorar e observe que a bíblia diz que quando eles retornaram retornaram porque herodes o grande já havia morrido então herodes antipas já está ocupando partes da pereia e galiléia sendo criado jesus sendo criado debaixo do seu nariz só que quando jesus completa 12 anos a bíblia nos conta uma história que jesus é levado para jerusalém junto com seus pais de onde jesus estava até jerusalém havia aproximadamente 130 quilômetros jesus ele estava residindo numa cidade histórica da baixa galiléia conhecida como baixa galiléia a cerca de 130 quilômetros jesus ele vai para jerusalém e ele vai para jerusalém junto com seus pais e quem é que estava em jerusalém nesta época herodes antipas herodes o tetrarca estava em jerusalém quem sabe se herodes antipas não era um dois sábios que estava ouvindo jesus ensinar porque a bíblia diz que jesus está no tempo e ele está ensinando e diz que os homens da lei ficaram admirados com tamanha sabedoria e quem sabe alguém pergunta assim menino mas tu é filho de quem eu sou filho de jose de maria tu tem quantos anos eu tenho 12 anos como que é teu nome jesus aí herodes antipas jesus parece que eu já ouvi falar esse nome esse nome não me é estranho não sei se você já falando parece que eu te conheço esse nome não me é estranho seu nome é jesus é jesus quem será mas eu não eu acho que eu não te conheço não eu acho que eu não te conheço eu acho que eu já ouvi falar de você jesus está ali está ministrando está ensinando a bíblia diz que jesus é encontrado pelos seus pais e depois retorna e jesus não aparece mais no cenário observe que a segunda vez que herodes antipas vai ouvir falar de jesus é nesse tempo por quê irmãos porque a notícia se espalhou de uma criança de 12 anos com tamanha sabedoria a notícia se espalhou de uma criança com tamanho saber e eles começaram a divulgar isso ouviste falar do menino no tempo que menino jesus diz que o menino é phd em sabedoria é super dotado pode levar esse menino para a escola de super dotado que esse menino sabe de tudo a notícia se espalhou com certeza herodes antipas ficou sabendo ficou sabendo de jesus mas mas alguma coisa na sua mente não consegue buscar de onde é que era jesus dos 12 anos jesus desaparece até os seus 29 anos a bíblia diz que jesus foi batizado com quase 30 anos se jesus foi batizado com quase 30 anos jesus tinha 29 anos jesus começa o seu ministério com quase 30 anos quando você lê lucas você verá e ele era da idade de quase 30 anos então ele tinha 29 então observe que quando jesus ele completa os seus 30 anos seus 29 para 30 anos jesus vai começar o seu ministério e quando jesus vai começar o seu ministério jesus vai começar a realizar milagres e quando jesus vai começar a realizar milagres onde é que jesus vai realizar o seu primeiro milagre na galiléia quem é que comandava a galiléia herodes antipas tanto a pereia como também a galiléia agora você imagina jesus começa o seu ministério e começa a fazer milagres e quando você vai olhando a sequência dos milagres água feita em vinho cura do filho do oficial pesca maravilhosa cura de um demônio jesus vai fazendo curas curas vão acontecendo curas vão acontecendo e de repente alguém chega no palácio na casa de herodes e diz assim herodes tu ouviste falar do que aconteceu no casamento aqui pertinho aonde? aqui em canada a galiléia o que foi que aconteceu? alguém foi no casamento faltou o vinho dizem que ele encheu as metretas de água as talhas de água e a água que estava dentro das talhas se transformou num vinho e dois melhores ah duvido é sério herodes é verdade mas quem foi que fez isso? rapaz estão falando que é um tal de jesus jesus eu eu já ouvi falar esse nome não mas não pode ser aquele aquele meu pai mandou matar quando tinha dois anos será que era aquele menino que estava lá com doze? não 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 pode ser daqui a pouco chega outro e diz herodes tu ouviste falar do filho do oficial do rei aquele que estava em fase terminal é ó alguém liberou uma palavra e quando o oficial chegou lá o filho estava curado não não mas quem foi que liberou essa palavra? rapaz eu não conheço não mas estão dizendo que o nome dele é jesus jesus mas será que esse jesus é o mesmo é o mesmo do caná da galiléia a herodes não sei não mas estão falando irmãos aí herodes começa a ser bombardeado por notícias pesca maravilhosa quem foi que fez? estão falando que é jesus cura de um endemoniado quem foi que curou? estão dizendo que é jesus tu lembra do pedrão lá o dono da empresa de pesca a sogra estava ruim que não tinha analgésico que curava a febre daquela mulher e daí? ó chegou alguém lá fez uma oração dizendo que o deus dos céus era na vida dele e curou a mulher de uma hora pra outra não precisou nem levar no medo mas quem foi que fez isso? estão dizendo que foi jesus e herodes começa a receber notícias herodes um leproso foi curado foi jesus o paralítico de cafarnaum herodes quem curou? jesus herodes herodes um homem da morrer vai dizer que foi jesus é foi ele mesmo tu já está sabendo da notícia? herodes herodes começa a receber notícia de milagres e quem foi que fez? jesus quem foi que realizou? jesus observe herodes desde os 20 anos de idade quem sabe teve notícia pelos pastores que havia nascido alguém que iria revolucionar aquele tempo herodes agora é um homem que está com 50 anos de idade herodes 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 30 anos da sua vida com uma incógnita em sua mente qual é a incógnita? jesus herodes herodes passa 30 anos no seu inconsciente se ele voltasse 30 anos atrás para montar o cenário ele lembraria da notícia dos pastores do pai dele conversando junto com os magos da notícia do menino de 12 anos no templo e agora os milagres os milagres estão chegando irmão e não parou por ali não tempestade aquietada por quem? por jesus o endemoniado de gadar todo mundo conhecia aquele moço ninguém passava perto o moço quebrava cadeias correntes dormia em cima do sepulcro comia carne apodrecida de defunto ele era conhecidíssimo até que chega a notícia o moço está são está liberado e liberto quem foi o psicólogo dele Herodes não sei se é psicólogo não mas estão falando que um tal de jesus passou por lá ele veio de joelho e jesus falou sai dele não entre mais nesse moço legião e o moço desde aquele dia está são e está liberto agora Herodes deixou de falar da maior qual que é multiplicação mas isso é multiplicar mas só Herodes que é cinco pães e dois peixes ah mas dez pessoas não dez não Herodes cinco mil homens estão falando segundo o censo da polícia militar eram dois mil segundo a rede globo era quinhentos mas segundo os que estavam lá cinco mil homens e tem uma coisa sem contar mulheres e sem contar criança quantos pães cinco quantos peixes dois quem foi que fez isso eu acho que você já sabe a resposta não Herodes vai dizer que foi jesus irmão observe que Herodes está sendo bombardeado dá para entender porque é que nós fizemos a pergunta porque é que Herodes quer conhecer a jesus imagina um homem com uma história de trinta anos com uma incógnita dentro da sua mente sobre um menino que havia nascido na cidade de belém eu sei que é um culto de ensino a gente vai devagar mas deixa eu liberar uma palavra de de deus para você jesus não vai ser uma incógnita na sua vida e nem na sua família jesus ele é alguém que você descobriu de fato que ele é o cristo ressurreto e você vai levá-lo para os outros porque você sabe quem ele é e as notícias vão chegando primeira multiplicação dos peixes aí eu lembrei do pastor Josué pregando para nós no domingo Herodes eu vou te falar da maior qual que é tem um tipo de cofre novo por aí Herodes ó esse seu aí é fichinho alguém entra e rouba é é tem um homem aí que ele guarda dinheiro dentro da boca de peixe como que negócio é esse é ó entrou lá com Pedro cobraram o imposto lá de Pedro perguntando se ele não pagava Pedro foi lá não sei que chave cadeado Pedro usou no anzol mas ele pegou o peixe abriu a boca do peixe e a moeda estava guardada dentro do cofre quem foi que fez isso olha Herodes eu não sei não mas estão dizendo que está o de jesus esse camarada é diferente viu porque ele consegue guardar dinheiro até debaixo da água dentro da boca de peixe que esse homem não pode fazer Herodes Herodes irmão está sendo bombardeado aí é por isso que o texto bíblico diz assim e Herodes quando viu a jesus alegrou-se muito porque ele ouviu falar que jesus curou mulher paralítica que jesus curou um homem de insuficiência cardíaca congestiva o homem hidrópico ele ouviu falar que jesus curou dez leprosos ressuscitou lássaro curou batimeu a figueira seca Herodes ouviu falar tanta coisa por isso que o texto diz assim e Herodes alegrou-se muito quando pilatos estava enviando jesus para ele era como se fosse assim deixa eu conjecturar se fosse hoje pilatos ia pegar o telefone ligar para Herodes é eu acho que eu estou bloqueado Herodes não me atende está cortado mas faz o seguinte vai alguém lá e manda notícia para ele aí a notícia chegou pilatos não não eu não quero saber de pilatos não mas deixa eu acabar de falar calma pilatos está mandando alguém aí e está falando que é para tu julgar não não quero saber não mas se não quer nem saber não quer nem saber quem é tá bom estavam falando que é jesus mas quem quem jesus era como se Herodes pegasse o telefone desbloqueasse na hora ele ligasse para o papel oh meu amigão quanto tempo mas já estava querendo falar contigo sabe o que eu aprendo aqui quando jesus entra na história de alguém jesus quebra qualquer inimizade causada por qualquer transtorno ou por qualquer situação quando jesus entrou na história de pilatos e Herodes nem a inimizade que o diabo colocou por causa de cadeira por causa de trono porque quando jesus entra na história de alguém nós até esquecemos de cadeira de trono de posição de quem veio antes de quem vem depois de quem está agora porque quando jesus entra na história a maior cadeira é dele a glória é dele o poder é dele a majestade é dele desbloqueia 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 pilatos aí oh pilatos eu vou te marcar lá no meu instagram esses dias eu passei uma vergonha ontem nós estávamos no trabalho na congregação aí a cantora Beatriz estava lá com a gente falou assim pastor me adiciona no seu instagram aí eu falei se eu ainda estou no analógico eu não tenho instagram não tem pastor um pastor novo desse então me adiciona no facebook eu também não tenho facebook não tem estou no analógico ainda oh pilatos eu vou te adicionar aqui no meu instagram Jesus está chegando para Herodes quando Herodes está feliz quando Herodes está sorrindo quando Herodes está alegre Herodes está alegre porque Jesus está vindo se encontrar com ele quando Jesus vai se encontrar com Herodes Herodes começa a reconstruir a cena desde o passado de seu pai Herodes o grande a lembrar das histórias que se passaram nos tempos Herodes começa a lembrar de uma cronologia a contar por Herodes o grande o seu papai e que vem trazendo e ele vem lembrando sabe que aquele menino era Jesus mesmo como pode meu pai mandou matar de dois anos abaixo agora me caiu a ficha o garoto do templo também era ele agora me caiu a ficha aqueles milagres acontecendo todos também eram ele eu aprendi uma coisa quando alguém ouve falar de Jesus pela primeira vez ele nunca mais vai ter paz até que descubra que o maior milagre para o homem é Jesus Cristo o Senhor nosso Deus quando alguém ouve e é isso que a mensagem do evangelho faz ela traz no homem a sede de conhecer era Jesus Herodes Tetrarca ou Herodes Antipas é um religioso e tenhamos nós cuidado porque ele é um religioso cuida de partes da Pérea e da Galiléia mas ele é um religioso que nunca teve um encontro com Jesus e às vezes nós caímos no grande erro de nos tornarmos religiosos mas sequer às vezes temos uma experiência com Jesus Herodes sobe para o templo de Jerusalém todo o ano de festa mas é aquele tipo de gente que nunca teve a curiosidade de se encontrar com Jesus até mesmo porque Jesus faz o primeiro milagre em Caná da Galiléia e Herodes estou sabendo mas nunca foi atrás e nós precisamos ter o cuidado e há uma mensagem que eu ministro cuidado para não se acostumar com o sagrado senão a gente fica no automático a gente vem para a igreja todo culto senta aleluia glória a Deus amém vai para casa mas não tem experiência aprofundada Herodes ouviu falar de Jesus ouviu falar dois milagres é um homem extremamente religioso você pode ter o nome na escola bíblica dominical você pode frequentar todo culto de ceia mas se você não tem experiência com Jesus está na hora de você clamar desesperadamente falar Jesus eu quero muito mais do que um culto de ensino eu quero um encontro com o Senhor nas terças-feiras Jesus eu quero muito mais do que um culto de domingo eu quero uma experiência com o Senhor Jesus eu quero muito mais do que um culto de semana eu quero uma experiência com o Senhor não é só um evangelismo de rua não é só o sal fora do chaleiro é Jesus indo com a gente para a rua é Jesus conosco na igreja é Jesus conosco na ceia é Jesus com a gente mas Herodes eu acho que até oito e meia já passei do horário é até as nove Jesus meu Deus do céu me ajuda então observe que Herodes vai ter essa oportunidade no quarto julgamento de Jesus o maior presente você se lembra no texto em que lemos olha o que a Bíblia diz eu acho interessante isso aqui acho muito chique isso aqui quando a Bíblia diz assim versículo de número oito versículo oito olha só o que diz o texto Herodes quando viu a Jesus alegrou-se muito porque havia muito que desejava vê-lo por ter ouvido dele muitas coisas e esperava que lhe veria fazer algum o que Jesus está indo para fazer ao encontro de Herodes era muito maior do que o que Herodes imaginava o que Herodes quer ele só quer ver Jesus ele só quer ver milagre e eu vou afirmar com toda a certeza ó a missionária Josiane vou afirmar com toda a certeza milagre não salvar pastor que é isso que você está dizendo vou provar na Bíblia se milagre tivesse o poder de salvar pessoas e eu não estou dizendo que eles não são importantes porque eles acompanham a mensagem da pregação da palavra que a mensagem nos mostra o caminho para salvá-los em Jesus mas se milagre salvasse aqui quando Jesus está na cruz do meio dois ladrões um à sua esquerda e outro à sua direita um diz assim se tu provar para mim que tu és o Cristo descendo da cruz eu vou acreditar então prove que tu és o Cristo ele pediu um sinal qual era o sinal? desça desça cruz Jesus está pendurado na cruz com cravos nas mãos olha o sinal que ele pede eu vou te pedir um sinal desça da cruz e eu vou acreditar agora faço uma pergunta será que ressuscitar alguém não é sinal maior do que descer de uma cruz? será que fazer um cego enxergar não é sinal maior do que descer de uma cruz? e tem uma coisa quando você lê não posso falar sobre isso mas quando você lê a história de Bartimeu Bartimeu ele é filho segundo a história de um homem que havia feito uma rebelião contra o governo de Roma segundo a história para punir o pai de Bartimeu eles vazaram os olhos de Bartimeu e se esse fato da história é um fato da história que entra dentro de uma veracidade do que a Bíblia diz sobre a cura então Jesus não só recobrou as vistas de Bartimeu Jesus reconstruiu os globos oculares de Bartimeu que fora ferido pelo governo da terra e aqui eu aprendo uma coisa o governo da terra pode até cegar ou pode até perfurar a visão espiritual de alguém mas se Jesus aparecer na tua história ele reconstrói reconstitui a visão que fora prejudicada então maior milagre do que descer da cruz Jesus já havia feito vários vários milagres maiores do que descer da cruz Herodes é o tipo de gente que quer se encontrar com Jesus só para ver o sinal eu me lembro que houve uma época veio um pregador aqui eu era adolescente e eles falaram assim ó o pastor que vai vir aí quando ele ora sai câncer ele revela nome irmãos eu fui fiquei sentado no banco da frente da igreja e eu não queria nem saber o que ele ia pregar o que eu queria eu era adolescente o que eu queria era ver alguma coisa era ver fiquei curioso fiquei curioso e teve um culto que eu estava bem pertinho olhando assim e eu vi uma bucha de cabelo isso eu vi sair eu vi sair da barriga do moço foi subindo foi subindo e ele sem colocar a mão de longe assim orando e eu vi quando ele foi e pegou aquela bucha de cabelo com uma agulha dentro sem colocar a mão eu estava com o olho assim eu falei sangue de Jesus tem poder porque sinais são coisas que nos deixam admirados mas escute aqui depois ele voltou por aqui mais umas 10, 15, 20, 30 vezes pergunta se eu fui atrás ver não porque eu já tinha visto porque o sinal e o milagre ele é sempre assim coisa que você nunca viu depois que você viu irmão você depois ah sim já vi só que com Jesus é diferente e eu vou provar para vocês Herodes Antipas ouviu falar em Jesus quando Jesus nasceu e aí fica aquilo na mente de Herodes Herodes Antipas ele depois vai ouvir falar com certeza de Jesus quando ele tem dor e aquilo fica na mente ele vai ouvir falar dos milagres e aquilo fica na mente Jesus é uma fonte inesgotável quem prova dele uma vez vai querer provar todas as outras vezes porque Jesus nunca nunca ninguém vai dizer eu estou enjoado ou não quero mais Jesus Jesus ele é uma fonte inesgotável para a nossa sede que era insaciável no mundo mas com Jesus se tornou saciada por encontrarmos com ele mas o Herodes ele não quer o Jesus ele só quer os sinais ele só quer ver os sinais então quando Herodes ouve falar de Jesus ele tem aquela curiosidade Jesus mas o que Herodes quer é só ver sinal só que Herodes ó diz o texto esperava que lhe veria fazer algum sinal aí versículo 9 interrogava-o com muitas palavras mas ele nada lhe respondia e estavam os principais sacerdotes os escribas acusando com veemência Herodes com os seus soldados desprezou Herodes quer que Jesus fale alguma coisa porque Herodes quer que Jesus fale alguma coisa porque Herodes ouviu contar as histórias ó tinha um cego o pastor Josué pregou sobre isso também eu guardo todas as mensagens dele quando ele não está perto eu até prego algumas mensagens dele mas hoje ele está aqui eu não posso fazer isso né e aí irmãos nós somos muito amigos tá irmãos eu não estou indo para o inferno nem para a cadeia por isso que eu sou alegre não é assim que o pastor Jander fala olha só aí a Bíblia diz que Herodes quer ver e Jesus não fala nada por quê? porque Herodes ouviu falar que um dia Jesus estava perto de um cego Jesus falou assim ó ó efató Herodes ouviu dizer que um dia Jesus estava perto de uma menina que já estava morta e ele disse Talita não é Talita come né é Talita come menina a ti te digo levanta-te e o que Herodes observa está no texto irmão o texto diz assim o texto diz assim porque havia muito tempo que desejava vê-lo por ter ouvido de Jesus muitas coisas e esperava que Jesus fizesse algum sinal interrogava mas ele nada dizia porque Herodes ouviu dizer que Jesus quando chamou Bartimeu disse palavras para Bartimeu quando a mulher do fluxo de sangue chegou por trás de Jesus ele disse filha perdoados são os teus pecados ele ouviu dizer que quando quatro homens desceram um paralítico na cama Jesus olhou para ele e disse olha perdoados estão os teus pecados levanta do teu leito toma tua cama e anda então Herodes sabe que toda vez que Jesus pronunciava algo saia uma palavra de sinal o que Herodes não sabe é que Jesus para fazer sinal ele faz se quiser com palavras mas se não Jesus faz até em silêncio sem falar absolutamente nada e eu já aplico aqui quando você não está vendo mover de Deus quem foi que falou que o meu Jesus não está fazendo sinal você saiu de casa não viu nada acontecer mas você não viu que ia acontecer um acidente e Jesus sem avisar sem falar nada colocou um anjo do teu lado colocou um anjo no trânsito você não sabia acontecer um acidente pela manhã e Jesus guardou você aí eu me lembro de minha velha mãe minha mamãe contando um testemunho na igreja e depois contou para mim meu filho eu fui para lavoura trabalhar estava trabalhando daqui a pouco porque eu senti uma dor estava sozinha caí no chão comecei a rolar de dor no chão e falei meu Deus não me deixa morrer não me deixa morrer eu desmaiei na roça sozinha quando eu acordei já era um pouco já tarde fui para casa tomei um banho com muita dor quando eu fui tomar um banho estava um roxo enorme do lado esquerdo do meu peito aí eu disse assim mas eu vou para o culto minha mãe muito crente naquele dia se arrumou foi para o culto sentou quietinha com aquele desconforto ainda aí o pregador pregando diz assim aqui tem uma serva de Deus que hoje ia sofrer um infarto mas o Deus dos céus enviou um anjo para estar com ela e Deus manda dizer para esta serva olhe em um dos lados do teu seio que está roxo é Deus dizendo deixei sinal para tu saber que eu estava lá te livrando naquela hora o que Herodes não sabe é que Jesus não precisa usar profeta com estardalhaço se quiser ele usa mas se não no silêncio pastor estou esperando a cadeira balançar estou esperando o profeta vir rodando tem hora que Jesus não fala nada calma você só vai ver o resultado porque até o suspirar de Jesus sem palavra meu irmão faz coisas extraordinárias eu quero ver sinal Jesus não fala nada Jesus não diz nada Jesus não se pronuncia nada eu imagino Herodes zombando de Jesus tu não vai falar nada eu imagino Herodes já que não tem sinal manda ele de volta aí eu fico pensando Jesus quem sabe lembrando da profecia do profeta Isaías ele será maravilhoso conselheiro pai da eternidade príncipe ou Herodes quem sabe Jesus pensando eu não falei nenhuma palavra não mas tu vai se tornar amigo número um de Poço Pilatos e quem está fazendo isso aqui sou eu sem falar nada sem dizer uma palavra eu tiro a inimizade que o diabo colocou entre vocês dois sem abrir a minha boca e deixo um estado de paz entre vocês dois a partir de hoje esse é o nosso Jesus irmão eu quero convidar você para ficar de pé tem um versículo no livro de Daniel Rodrigo que quem fala pouco volta depois vou deixar nove minutinhos e aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para você de toda a cronologia dos fatos em que viemos contando sobre a história de Jesus ou um breve relato talvez você veio para esse culto hoje precisando como eu disse é muito mais do que vir aqui ouvir falar sobre Jesus ó pastor só sabe que nesse culto hoje eu estava tão cansado vou confessar para o senhor que eu até dei uns cochilos aqui porque eu só estava pregando igual o apóstolo Paulo sabe aquela mensagem eu até dei uns cochilos não tem problema não eu ministro em nome de Jesus mesmo no teu cochilinho quando você chegar em casa tem alguém sentado na porta da tua casa a vitória estará te esperando lá porque enquanto você estava aqui o meu Jesus estava agindo e trabalhando ao teu favor aí eu pergunto valeu a pena estar aqui irmãos valeu a pena Jesus está trabalhando na sua vida ele pode pegar um vaso ali para rodar e profetizar mas Jesus sem entregar qualquer profecia pode colocar nas tuas mãos aquela porta que fechou mas entregar ela aberta aquele documento que não foi assinado Jesus pode voltar a atenção dos juízes que estão trabalhando agora de noite pegando a caneta e dizendo vai assina 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 eu não fiz barulho não falei nada mas eu entrei na história do Pedro da Maria do Tiago do João eu entrei na história do Emenergildo eu entrei na história eu entrei na história eu estou assinando aquilo que eles eles só vão saber do resultado feche os seus olhos por favor meu Deus quero te agradecer ó Pai glorificar o teu nome obrigado Deus por esta oportunidade por este privilégio que recebemos de estarmos aqui na tua casa Deus com os teus filhos Senhor Deus nós cremos tu és aquele que entrou na nossa história e nós cremos que tu és o filho de Deus não estamos aqui como Herodes com lembranças de algo recalcado em nossa memória tu és a realidade tu és algo que descobrimos que é a maior bênção para a humanidade Senhor e descobrimos porque o Senhor através do teu Espírito Santo nos convenceu do pecado da justiça e do juízo meu Deus mude nossa vida por completo que não sejamos religiosos como Herodes que possamos frequentar os cultos mas intimidade com o Senhor que possa haver em nossa vida que possamos vir para tua casa mas não querendo ver sinal mas querendo ver o dono dos sinais aquele que faz os sinais e muito mais do que isso queremos a tua presença conosco nos ajude e que esta terça-feira seja uma terça-feira marcante na vida dos teus filhos porque eu acredito assim como o Senhor fez naquela noite naquele dia pela manhã na vida de Herodes não sei se tarde já o Senhor fez um sinal tirando a inimizade eu creio que nesta noite o Senhor está fazendo milagres na vida dos teus filhos e eu glorifico e agradeço em nome de Jesus e quem crê que vai receber e já recebeu diga amém